Oi, vamos fazer essa abóbora hoje de um jeito delicioso, surpreendente, mas muito rápida e prática? Tenho certeza que você vai gostar e não esquece, eu posto vídeo aqui ó, segunda, quarta e sexta-feira, viu? Conto com vocês. Vambora lá? Eu sou apaixonada por abóbora e você também. Já adiantei, parti a nossa abóbora no meio. De abóbora eu tô utilizando mais ou menos um meio quilo. Tô fazendo com a cabuteá, mas pode ser a que você mais gostar, porque tem gente que gosta da moranga, daquela outra que é de pescoço, fica à vontade, tá? A minha preferida é a cabuteá. E outra coisa, se você quiser fazer com a casca, pode fazer com a casca, não se preocupa. Vamos cortar aqui a nossa abóbora. A abóbora é fácil, gente. Você vira ela aqui ó, ela tem esses desenhos. É só você seguir o desenho. Pronto, agora eu vou tirar o miolo e a casca. Pronto, descascado. Agora a gente vai cortar elas ó, em quadrados, não muito pequenos. Frigideira no fogo, vou colocar um fiozinho de óleo. Deixa ela aqui esquentando. Enquanto isso, vou picar uma cebola. Enquanto a nossa cebola vai refogando aqui ó, no fogo baixo, vou espremer três dentes de alho. Refogando o seu alho com a cebola, vou usar também pimentão. Pode ser do vermelho, do amarelo, o que você quiser, tá? Só metade. Pimentão tem uma dica, gente. Você parte ele assim ó, e tira esse coisinha branca aqui ó, que eu esqueci o nome. Tem um nome, só que eu esqueci. Agora a gente pica ele em quadradinho. Vou descascar e picar uma cenoura. Pode ser abobrinha também no lugar da cenoura, viu? Fica à vontade. Vou picar um tomate. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de sal. Vou colocar a nossa abóbora. Um pouquinho de cheiro verde ó, só um pouquinho. Uma pitadinha de tempero baiano. Tempero seco é a gosto, viu gente? Você coloca o que você mais gosta. Vamos misturar. Depois de tudo bem misturadinho, vamos cobrir nossa abóbora com água. Pronto. Agora a gente tampa e espera essa água dar quase uma secadinha. Depois de 10 minutinhos ó, não deixa a sua água secar demais não. Você vem com a faca, dá uma cutucadinha. A abóbora tá cozida? Vou te dar outra dica ó. Desliga o fogo. E vou colocar aqui gente ó, porque eu gosto. Você não gosta, não precisa não. Uma colher de sopa de requeijão cremoso. Dá toda a diferença aqui nessa receita, viu? Ó, coloca. Dá uma misturadinha. Nesse ponto aqui ó, você prova o sal. Viu? Acrescenta o sal, tempera a gosto. No lugar do requeijão, pode colocar creme de leite. Fica à vontade. Vou finalizar com mais um pouquinho de cheiro verde. E agora é só servir. Que delícia que fica gente. Ó, o prato limpo diz tudo. Eu espero que você faça aí na casa de vocês. Eu falei pra não deixar a água secar tudo. Porque esse molhinho em cima de um arroz. Ó, hum, que delícia que fica ó. Beijão pra todo mundo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Deixa aí um comentário o que você achou. E até o próximo vídeo. Eu vou comer só mais um pouquinho antes do almoço. Tchau. 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 Tchau.